Fala galera ligada no canal da banda, eu sou o Rafael, consultor técnico da empresa e tô aqui para trazer mais um lançamento para vocês 2019 aí que é o bit 3000.1. A linha bit que já tinha o 800.4 agora tem o 3000.1. A linha bit 3000 conta com três versões diferentes, eu tenho um, dois e quatro ohms de impedância nominal. Queria falar um pouquinho agora das características mais técnicas do produto. Entrada de alimentação aqui, eu tenho entradas para cabos até 35 milímetros, tá? O mínimo recomendado pela fábrica é o 21 milímetros e eu preciso de um fusível externo de 150 amperes. Já na saída de áudio, eu tenho saídas para cabo até 10 milímetros, o recomendado é mínimo de 4 milímetros para os alto-falantes, tá? Questões agora de controle. Eu tenho aqui ganho, eu tenho o subsônico que é variável de 20 a 80 hertz e eu tenho o crossover que é variável de 20k até 80 hertz e eu tenho um bass booster que vai de zero a mais 18 db em 45 hertz, tá? Todos os nossos cortes de crossover são Link with Riley de 12 db por oitava. Eu queria também mostrar para vocês um pouquinho, a gente já fez algumas vezes, mas eu queria mostrar para vocês a medição de potência, tá? Eu vou por um videozinho rápido aí para vocês verem a medição de potência desse amplificador, marcando aí os 3 mil watts RMS a 12,6 volts. Confere aí o teste de potência. O único dado que ficou faltando, infelizmente, foi a frequência que eu fiz o teste, porque o meu gerador acabou não saindo na imagem ali no vídeo, mas eu testei em 60 hertz. O bit 3000, ele é full range, tá? Ele responde de 20 a 20k, mas a gente testou ele em 60 hertz, porque realmente esse teste é o mais pesado para o amplificador, tá? Então se ele responde em 60 hertz, em frequências mais altas ele responde até com mais facilidade. Então por isso a gente testa ele realmente na pior condição, tá? Então assim, se você viu o teste, gostou, gostou do produto, tem alguma dúvida, quiser, escreve para a gente aqui no vídeo e a gente vai te responder, tá? Outra coisa, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve! A gente está com bastante coisa nova para trazer aqui para vocês no canal para 2019, 2019, então não fica fora dessa aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo!